Eu não nasci em berço de ouro, nem em um lar perfeito. Eu não tive pai presente pra dar colo e a vida dura tirou a ternura de minha mãe. Poderia ter me perdido no mundo, em meio ao caos que era meu lar. E se deixasse os prognósticos falarem mais alto, jamais estaria aqui. Jamais poderia contar essa história. Minha vida decidi escrever a caneta e sem rascolho. Linha por linha, tracei o final feliz. Linha por linha, tracei o final feliz. A minha coragem me salvou e a cada não recebido, eu dizia um sim a mim mesma. E a cada porta fechada, transformei em degrau. Fiz do mapa do meu país o passaporte da minha alforria definitiva. Em outra nação, me fiz solasmar. A fama nunca foi meu objetivo, nem tão pouco sucesso. Foi tudo apenas consequência do meu jeito tão perfeccionista de ser eu mesma. Hoje, quando olho pra cima e vejo ainda muitos degraus a conquistar, olho pra baixo e vejo esses pés que me trouxeram até aqui. E não duvido, ah, eu não duvido que me levarão ao topo. Onde eu possa contemplar o horizonte e sentir o sabor da minha vitória. E isso não me torna melhor do que você, mas me torna o melhor de mim mesma.